Meu nome é Maria Helena, eu sou mãe da Bianca do Mila. Eu vou contar o lado loura da Bianca. Ela pequena, aqui em casa nós somos muitos irmãos, e sempre tem aniversário, tem muita gente, muita festividade. E na hora que veio o bolo, eu quero o aniversário dela, veio muito bonito, aproveitado, cheguei velhinha, então todos parabéns. Lá pelas tantas eu tenho um irmão que falou assim, Bianca, olha esse bolo, tá estranho, dá uma cheiradinha. Aí a Bianca foi chegar perto do bolo, e ele enfiou o rosto dela, saiu cheio de bolo, tudo pingando, tudo caindo, melado. Muito bem, passou, daí o mês, tivemos outro aniversário. O mesmo tio fez a mesma coisa. Bianca, olha o bolo, deu uma coisa estranha, a Bianca foi de novo, aí enfiou de novo, fez o lado novo dela, não aprendeu, que não podia baixar aqui em casa para cheirar a bolo, porque ia ficar com o rosto todo cheio de bolo. Palmas, Ana Maria Helena, palmas para a Bianca, que está se mostrando aí realmente uma pessoa muito esperta, muito preparada para a vida. Agora, o mais legal é o tio, né? O tio Mala, né? Isso é o próprio do tio Mala sem alça, que vai lá zoar, coitado da menininha. Maluco, não teve implante, ninguém paparizou a ele, ele fica zoando as crianças. Puta coisa chata. Imagina assim, ele está com a vela, e a vela entra no nariz. O que vai fazer? No olho, né, meuzinho? Imagina, imagina.